Boa tarde, Cris. Boa tarde para você, telespectador que nos acompanha aqui pelo ESB Notícias. No próximo dia 20 de julho, o SESC promove a 21ª edição do Sonora Brasil. Um evento importante e sobre isso eu converso agora com Anselmo Porto, ele que é o orientador social aqui do SESC Vitória da Conquista. Boa tarde, Anselmo. Explica para a gente o que é o Sonora Brasil nessa 21ª edição e dia 20 começando aqui em Vitória da Conquista. Boa tarde a todos. O Sonora Brasil é um projeto de realização do serviço social do comércio em circuito nacional, onde nós recebemos grupos aqui, onde tem um diferencial, onde conta a história musical, do desenvolvimento histórico da música brasileira, onde, através desse projeto, grupos de várias partes do país promovem um pouco da difusão e também do fomento musical, dessa cultura musical que nós temos no país. E, através dessa edição, desse ano, em 2018, nós estamos com o tema Bandas e Formação de Plateias, onde a gente está recebendo a Corporação Musical de Semadip, que é um grupo musical lá de Aparecida, de Goiânia, onde estará apresentando aqui no Centro SESC Vitória da Conquista, ou seja, no auditório, às 16 horas, onde a gente convida o público para estar presente, prestigiando esse evento. Afinal de contas, todos os anos nós temos sempre uma edição e esse ano a gente está com bandas de música e a primeira etapa será com o grupo musical Semadip. Às 16 horas, no dia 20 de julho, aqui no auditório do SESC. Lembrando que a entrada é gratuita. Agora, assim, como você bem colocou, nesse primeiro momento, a banda Semadip, não é isso? E outras apresentações também. Mas, na sequência, como é que fica esse circuito? Olha, na sequência, nós teremos também outras etapas no mês de agosto, no dia 21 de agosto, e outra finalizando, dia 15 de outubro, que nós teremos outros grupos que estarão presentes aqui também, prestigiando e apresentando novos repertórios musicais, onde nós teremos o quinteto da UFBA e teremos também uma banda chamada Manauense, lá representando o estado do Amazonas. Ok, Anselmo, então só para lembrar mais uma vez ao nosso telespectador, lembrando aí o dia e horários, dia 20 de julho, é isso? Isso. Gostaria de convidar a todos, principalmente as pessoas das redondezas aqui da unidade do Centro SESC Vitória da Conquista, para que possam estar prestigiando. A entrada é gratuita. A gente está agendando também escolas, apesar do nosso espaço ser limitado, com um número bem pequeno de pessoas, mas a gente vai estar recebendo essas pessoas aqui para que possam estar prestigiando esse evento. Lembrando que é dia 20 de julho, às 16 horas, entrada gratuita aqui no Centro SESC Vitória da Conquista, onde a gente espera todos vocês. Ok, Anselmo, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos aos estúdios. É com você, Cris.